Olá meus amigos, tudo bem com vocês? A receita que estou trazendo hoje é uma sobremesa super prática, fica muito bonita e muito gostosa, feita com somente dois ingredientes. Eu vou estar usando gelatina de morango, mas você pode usar gelatina no sabor que você quiser. Tenho aqui uma forma de 10 centímetros de altura e 23 de diâmetro. Eu untei essa forma então com um pouquinho de óleo, mas bem pouquinho mesmo. Então eu vou preparar a gelatina de morango, eu tenho aqui 40 gramas de gelatina. Dissolva essa gelatina então em 300 ml de água fervendo. Aqui é importante que você dissolva bem a gelatina até que ela esteja totalmente diluída aqui. Essa é uma sobremesa boa, bonita e barata. Vou colocar ela na minha forma. Vou levar então agora essa gelatina para o freezer até que ela fique firme. Então agora eu vou preparar a segunda parte da nossa sobremesa com mais 40 gramas de gelatina, 300 ml de água fervendo. Mexo para dissolver bem aqui a gelatina e assim que tiver totalmente dissolvida a gelatina eu vou colocar meia lata de leite condensado aqui. Não coloco uma lata inteira para não deixar essa sobremesa muito doce. Vou dissolver bem aqui esse leite condensado. Então agora a primeira gelatina que eu preparei já está firme. Eu pego então esse creme aqui que se formou com leite condensado e vou estar despejando em cima dessa gelatina dessa forma. Vou usar aqui essa colher de silicone para que esse creme caia de forma suave aqui sobre a gelatina. Então agora eu levo para a geladeira para firmar esse creme por mais ou menos umas duas horas e daí eu vou finalizar essa sobremesa. Agora eu vou preparar a última parte da sobremesa diluindo aqui mais 40 gramas de gelatina de morango e dissolvo bem. E agora que meu creme já está bem firme eu vou estar despejando aqui em cima. Agora eu vou levar para a geladeira e a hora que estiver firme essa parte eu venho desenformando. Então pessoal a minha gelatina está pronta, eu vou desenformar ela aqui agora. Então a nossa sobremesa ficou assim. Se gostou do vídeo deixe seu like, se inscreva aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais!